Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Continuando com o Tratador Gas Ninja, agora no episódio 8. Esperando se gostarem do vídeo, deixem um like se inscrevam no canal. Querem fazer alguma doação? Nosso QR Code está aí do ladinho. Panic no céu! O cara faze no ar. Eu tenho que se concentrar, eu tenho que se concentrar. Caramba, acabei pulando em cima do negócio, velho. Esses caras no ar são os piores pra mim, mano. Estou tendo sorte com as pizzas, sempre aparece uma quando eu preciso. Caramba! Não cê como Ah, mentira que eu tomei essa, hein? 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 Está de 8, completado. Cowabunga! Está lá, por cima da praia. E até o próximo episódio.